Uma mega-operação foi montada para tentar desarticular uma quadrilha que praticava o crime de roubo e adulteração de veículo. Uma investigação foi realizada durante alguns meses. À frente dessa operação está a Polinta e o Greco, Grupo de Repressão ao Crime Organizado. Segundo informações, a quadrilha atua no Piauí, nas cidades de Teresina, Parnaíba, Picos, Pedro II e também no estado do Maranhão e Minas Gerais. Até o momento, segundo informações, cinco pessoas foram presas, cumprido o mandado de prisão. Na cidade de Parnaíba, um empresário foi preso e identificado por Márcio. Ele é proprietário de uma revenda de peças de veículos automotores, mais conhecidas como Sucatas, na Avenida Pinheiro Machado. Seu irmão também foi preso, em flagrante, na localidade Volta da Jurema. Com ele foi encontrada uma arma de fogo. A operação irá continuar. Essa operação aqui, esse inquérito foi presidido pela Polinta, até pela Greco. E nós aqui da Regional de Parnaíba ficamos encarregados de cumprir alguns mandados de busca e de prisão. Cumprimos e um dos alvos da busca encontramos o Márcio, que foi preso, em virtude de mandado de prisão temporária. E em outro alvo, lá na Volta da Jurema, no município de Caraúbas, foi apreendido o irmão dele, já por poste legal de arma de fogo. E ele foi conduzido em flagrante, para cá, para a central de Parnaíba. Segundo o delegado, o proprietário Márcio será encaminhado para a cidade de Terezina, onde ficará à disposição da Polinta. Exatamente, ele vai ser levado à Polinta para ser interrogado e aí ficar à disposição da justiça. Obrigado.